Bom dia, Jesus. Bom dia a todos que nos acompanham. Satisfação estar contigo aqui nessa sexta-feira, dia 13 de setembro. É o seguinte, a pesquisa da Tafolha que saiu nesta quinta-feira mostrou um avanço de Ricardo Nunes, o atual prefeito de São Paulo e candidato à reeleição. Vou trazer os números aqui para a gente começar esse debate aqui. O Ricardo Nunes, ele teve na pesquisa passada de 3 e 4 de setembro, ele chegou ali, ele tinha 22%. Agora ele tem 27%. Esse crescimento de 5 pontos percentuais é acima da margem de erro, que é de 3 pontos percentuais. Empatado tecnicamente na liderança com o Ricardo Nunes está o deputado federal Guilherme Boulos, do PSOL. O Boulos tinha 23 e agora tem 25%. Ele oscilou 2 pontos percentuais. Na terceira colocação, tem ali Pablo Marçal, do PRTB, o antigo coach, ex-coach Pablo Marçal. Ele tinha 22% e agora tem 19% das intenções de voto. Caiu ali, oscilou para baixo 3 pontos percentuais. Na pesquisa anterior, Jesus, nós tínhamos 3 candidatos empatados tecnicamente na liderança. Agora são só dois. Nunes, do MDB, candidato à reeleição, e Boulos, do PSOL. Por que que Ricardo Nunes subiu? A gente avaliando ali friamente, a gente entende que a campanha gratuita, propaganda eleitoral gratuita no rádio, na TV, devem ter influenciado aí nesse crescimento de Ricardo Nunes. Por que? Agora, hoje, sexta-feira, faz duas semanas que a campanha eleitoral está passando tanto no rádio quanto na televisão. Esse crescimento mostra que o 65% de tempo da propaganda eleitoral que está destinada ali para o Ricardo Nunes influenciou nas intenções de voto da população da capital paulista. Ao mesmo tempo, quando a gente vê que Pablo Marçal não tem esse acesso à propaganda eleitoral de rádio e TV, ele está tendo essa queda aí no seu desempenho. Por que o Marçal não tem esse tempo de rádio e TV? Porque o PRTB, o partido dele, não tem representantes no Congresso Nacional. E ele é feito, o cálculo do tempo do rádio e da TV, é feito com base no número de deputados federais que cada legenda tem. No caso do Ricardo Nunes, ele tem 65% do tempo de rádio e TV porque ele está aliado, está coligado com outros 11 partidos. MDB mais 11 partidos, total 12 partidos, deram a ele esse tempo todo de TV. Outra coisa que me chamou muita atenção nesta pesquisa eleitoral do Datafolha, foi a queda ali que o candidato José Luiz da Atena, apresentador José Luiz da Atena, ele tem a queda que ele teve aí nos últimos dias. O Datena já chegou a registrar 14% das intenções de voto. Hoje ele tem 6%. Internamente no PSDB, voltou-se a cogitar a possibilidade de Datena deixar a disputa para a Prefeitura de São Paulo. ele já até teria colocado ali, conforme algumas fontes do PSDB com quem eu conversei, teria colocado o cargo ali, a candidatura à disposição do partido, caso o partido entenda que não é o momento de trocar o candidato. Quando a gente vê ali, nesse mesmo pelotão mais de baixo, quem está um pouquinho na frente da Atena ali ainda é Tabata Amaral, que é uma das principais opositoras de Pablo Marçal, quem tem mais batido de frente com Pablo Marçal. Mas a Tabata não chega aos dois dígitos, ela está sempre ali oscilando entre os 7, 8, 9, e agora voltou a ter 9% das intenções de voto. Vamos lá. Outro ponto também que a gente tem que levar em conta nessa pesquisa eleitoral do Datafolha, que foi divulgada na quinta-feira. Rejeição. Qual é o maior índice de rejeição entre os candidatos de São Paulo hoje? Conforme essa pesquisa, Pablo Marçal é o candidato mais rejeitado. 44% dos eleitores de São Paulo dizem que não votariam de jeito nenhum em Pablo Marçal. Foi uma subida aí considerável. Ele tinha 38% na pesquisa passada, de 3 e 4 de setembro, e essa feita entre os dias 10 e 12, ele tem 44%, 6 pontos percentuais. Logo depois de Marçal, logo atrás de Marçal, vem Guilherme Boulos com 37%, José Luiz da Atena com 32%, e um ponto positivo para Ricardo Nunes. Ele tem apenas 19% de rejeição. É com esse dado da rejeição que a campanha de Ricardo Nunes está se planejando aí para tentar chegar ao segundo turno. De qualquer forma, o cenário está longe de estar definido. Faltam pouco mais de 20 e poucos dias, umas três semanas aí quase, para a campanha, desculpa, para a eleição municipal de 6 de outubro. Como a disputa está bastante acirrada ali no topo, nesse momento entre Nunes e Boulos, e um pouco atrás Pablo Marçal, muita coisa pode acontecer ainda, Jesus. E aí Obrigado.